Olá, minha saudação a você, a senhora, o senhor que estão aí assistindo o Consumidor em Pauta. Nós já estamos no ar. A partir de agora e até às 7 horas da noite, nós vamos ficar aqui, tratando de direito do trabalho, direito do consumidor, direito previdenciário, direito de família. Assuntos que diariamente a gente trata de segunda a sexta, nesse horário aqui na TV. Esse aqui é um programa de utilidade pública, então é um programa que vocês podem... Desculpe de novo, estou com aquela minha tosse de ontem que realmente complicou um pouco a vida, né? Mas, tudo bem. Esse é um programa que vocês podem participar e devem participar. E como é que vocês participam? Participam perguntando sobre dúvidas que tenham sobre qualquer um desses assuntos. Direito do consumidor, direito de família... Desculpe. Direito do trabalho, direito previdenciário. Assim vai ser ruim hoje, eu estou realmente complicado desde ontem, com um problema na minha garganta, um problema de respiratório, que está me deixando realmente muito mal. Mas vocês podem usar aí esse e-mail que está no computador de todos vocês, é na tela de todos vocês, que é consumidorempauta.com.br. Podem também, se quiserem, usar o telefone, que é o 3230-1530, o telefone aqui da TVE, ou então podem usar o 984-298-775. 984-298-775. É o telefone para que vocês mandem um WhatsApp, para que vocês façam perguntas para todos nós. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E como é bom falar em direito previdenciário, porque nós estamos tratando exatamente da nossa aposentadoria. Ou seja, hoje nós vamos esclarecer todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito de como tratar da aposentadoria de cada um. Principalmente nesse momento em que a Previdência está sendo questionada, em que pode haver uma mudança na Previdência. Então é sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. E eu tenho o prazer enorme de receber aqui no programa, mais uma vez, o doutor Dirceu Vendramino. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. E vamos a mais uma edição desse programa de utilidade pública que interessa a toda a sociedade gaúcha, né? É verdade. E como interessa, doutor Dirceu? Porque, em primeiro lugar, trazendo para o nosso lado aqui, todo mundo se aposenta, né, doutor Dirceu? Todo mundo se aposenta, todo mundo trabalha, às vezes, já pensando na aposentadoria, porque é justo, né? É justo, claro. Primeiro tu trabalha, depois tem o direito de descansar também. Retirar-se para seus aposentos, se aposentar. Alguns continuam trabalhando, né, doutor Dirceu? Como nós, assim, continuamos trabalhando, mas... Quem ama... Mais por diletantismo... Quem ama o trabalho, quem ama o trabalho e faz o que gosta, nem é, não é sacrifício nenhum. E, aliás, é um prazer. Eu acho que é o seu caso, é o meu caso, e de tantos outros que vêm aqui, que são pessoas que trabalham, que gostam de fazer aquele trabalho. Então, a gente se aposenta, segue trabalhando, mas existe aí a aposentadoria, é sobre ela que nós vamos tratar hoje. E eu já tenho algumas perguntas aqui, doutor Dirceu, e a primeira vem da cidade de Nova Santa Rita. O nosso telespectador é o Walter. E o Walter diz o seguinte, vou me aposentar por idade e tempo de contribuição. em 2019. Gostaria de saber se meu empregador é obrigado a me demitir ou se tem que pedir demissão. Walter, boa noite. A relação trabalhista e a relação previdenciária são distintas. Não se comunicam e cada uma tem suas obrigações e seus direitos. Tu pode, tanto se aposentar e continuar trabalhando, o empregador também, por seu lado, ele pode te demitir, ele pode te demitir depois que tu te aposenta. Ele pode te demitir antes também. Mas ele pode também permanecer contigo trabalhando. Claro, se tu é um bom empregado. Se tu é um bom empregado, tu fica lá trabalhando, tu tem direito a isso, e tu vai ganhar a aposentadoria e também o teu salário. Com relação ao FGTS, por exemplo, ocorre o seguinte, quando a pessoa se aposenta, ela tem direito de sacar todo o FGTS. Todo o FGTS. Se ela permanece na mesma empresa trabalhando, todo mês vai ser depositado o FGTS na conta dela, lá na Caixa Econômica Federal, e esse FGTS o trabalhador pode sacar todo mês. Claro. Então, ele vai ganhar a aposentadoria dele, vai ganhar o salário dele, e vai ganhar esse FGTS que é depositado todo mês. Se ele quiser, se ele não quiser... Deixa guardado lá, né? Se ele não quiser, ele pode deixar dois, três meses e buscar lá o tempo que quiser. É dele e está lá sendo corrigido pela TR e mais um jurinho de 3% ao ano. Viu só? Então, o patrão não precisa demitir, nem ele precisa se demitir. Não, ele pode permanecer. Ele pode continuar normalmente. Pode se aposentar em pleno trabalho. Em pleno trabalho, que são coisas diferentes. Então, tá, Walter. Aí, aproveita isso aí, quem sabe daqui a pouco se aposenta, mas ainda está novo, segue trabalhando. A dona Elvira, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem 51 anos de idade e 35 anos de contribuição. Pedi aposentadoria por tempo de contribuição e me descontaram 40% pelo fator previdenciário. Tenho histórico familiar e me trato por hipertensão. Se entrar com revisão por esses motivos, consigo aumentar o benefício? Dona Elvira, a senhora deve ter se aposentado já há algum tempo, né? Porque se a senhora se aposentasse agora, com 51 anos e mais 35, a soma de 51 com 35 daria 86, não teria o fator previdenciário. Então, eu acredito que a senhora se aposentou já há 3, 4, 5 anos atrás. Provavelmente com 30 anos a senhora se aposentou. Bom, a senhora pergunta se pode fazer revisão por causa desses motivos. A senhora tem hipertensão, né? E tem histórico familiar. Por esse motivo, não há como revisar o seu benefício. Poderia haver a possibilidade de revisar o benefício se, por exemplo, algum período não foi considerado no seu tempo de contribuição. Ou então, se algum período que a senhora tenha trabalhado sob condições especiais, por exemplo, em contato com agentes nocivos, aí sim. Mas se não houver situações de fato, dessa natureza que eu acabei de falar, não há como revisar o seu benefício. Tá, dona Elvira. Então, é isso aí. Qualquer coisa, a senhora consulte um advogado especialista na área aí, né? Trate, mostre lá o problema. Vai ter uma orientação melhor, vai ter uma orientação com mais base. Apesar de que eu acho que a explicação que o doutor Diceu acaba de dar preenche todos os requisitos da pergunta que a senhora fez. É, a vantagem de procurar alguém especialista na área para ver isso, ele vai ver as particularidades de cada caso. Claro, exato. É uma coisa que, às vezes, não está na pergunta. Não está na pergunta e daqui a pouco tem, olha, bom, isso aqui nos enseja a entrar, né? A dona Georgina, ela mora em Cachoeirinha. A história da dona Georgina é a seguinte. Tenho 65 anos de idade e 11 anos de carteira assinada. Fiquei 13 anos afastada. Tive alta e paguei mais um mês de INSS que faltava, segundo me informaram no Instituto. Agendei a aposentadoria e entreguei tudo o que precisava. Desde agosto o processo não andou e está em análise. Esse período afastado atrapalha de alguma forma? E por que tanta demora? Pergunta a dona Georgina. Bem, dona Georgina, primeiro, essa explicação, essa orientação que lhe deram no INSS está correta, porque fazendo uma contribuição após a cessação do auxílio-doença, pode contar aquele tempo de incapacidade em auxílio-doença como tempo de contribuição. Está correto. E em relação às suas perguntas, não há por que demorar por causa disso. Está demorando, sim, porque todos estão demorando. É verdade. Eu mesmo tenho pedidos lá de bem mais tempo. O seu está com quatro meses lá, mas eu já tenho pedidos lá que estão há oito meses. E eu sei de gente que tem pedidos lá há mais tempo ainda. Então, realmente está uma demora. E por que? Por que essa demora? Porque o INSS está com pouco pessoal, e provavelmente esteja também um pouco sucateado. Essa que é a verdade. E o próprio pessoal do INSS está se aposentando bastante. Então está cada vez ficando pior isso. Tem muita gente que fala que isso é uma questão de talento. Talento mesmo. Talento. Talento, está devagar. Talento quase parando. Talento quase parando. Lamentavelmente, tem coisas no Brasil que são inexplicáveis. A aposentadoria é um direito da pessoa. O INSS tinha que ter um mês no máximo para analisar tudo e dar a carta. É o que a lei prevê. Trinta dias para dar o resultado. Também não posso ficar me expandindo muito aqui na minha conversa, porque daqui a pouco o meu peito e a minha garganta já reclamam. Então vocês me perdoem hoje. Prometo que no fim de semana eu vou fazer um tratamento todo especial para segunda-feira chegar em ordem aqui. A dona Tânia, ela mora aqui em Porto Alegre. Sou funcionária concursada da Prefeitura de Porto Alegre há três anos. Além disso, tenho só mais três anos de contribuição. Tenho 58 anos de idade. Quando posso me aposentar, mesmo que para receber apenas um salário mínimo? Tânia, você tem pouco tempo de contribuição realmente. Tem três anos na iniciativa privada e mais três no serviço público. Para se aposentar como servidora, de acordo com o artigo 40, inciso terceiro, aliás, segundo da Constituição Federal, você teria que ter no mínimo dez anos de serviço público efetivo e cinco anos naquela função que você pretende se aposentar. e você vai se aposentar com valores proporcionais ao tempo de contribuição. Isso significa que realmente o valor da sua aposentadoria vai ficar pequeno, mas vai ser no mínimo um salário mínimo, porque a própria Constituição, no artigo 201, garante que o menor salário, provento substituto do salário, é de um salário mínimo. Ela tem que ter dez anos de serviço público. Tem que ter mais sete anos, ela só tem três. Sim, ela só tem três. Ela tem que completar dez. Tem que completar dez anos, então já é o tempo que ela vai ficar. E aí ela completa também a idade, porque a idade é 60, né? É, claro. Exatamente. Tá, dona Tânia, então é isso aí. Ela tem 58. Vamos esperar um pouquinho. 58? É uma mulher jovem, com 65 anos, vai estar uma garotona ainda. Então, aproveite bem a vida aí, aproveite o seu emprego e vá contribuindo que sete anos passe ao Vaptivut. O senhor Eduardo mora na cidade de Guaíba. Recebo pensão por morte de minha esposa há seis anos. Todo mês de novembro, tem que fazer cópia da sentença e apresentar ao IP. Teria como isso ser mais ágil e só a advogada fazer o pedido? Ela diz que não e que o juiz não libera. Me locomovo com dificuldade. Preciso usar andador para me locomover. E daí, doutor Dirceu? É uma questão que envolve o IP aí, né? Pelo exposto aí na pergunta, provavelmente essa exigência não é da justiça. Essa exigência é do IP. Do próprio IP. Que teria que levar lá no IP a comprovação da invalidez dele. É bem provável que seja isso. Eu acho que, Eduardo, né? Eduardo, eu acho que tu deverias conversar com a tua advogada para ver se tem um jeito ou outro, para tu evitar de ir lá, já que tu tem essa dificuldade, talvez pegando um atestado médico com o médico, dizendo essa dificuldade e na próxima visita que tu vai lá, tu vai lá e leva esse atestado e prova que tu não tem condições de se deslocar assim. É uma vez por ano, é difícil, né? Mas o próprio médico pode atestar isso e ele atestando isso, eu acho que tu pode resolver por aí. Mas é uma questão administrativa isso. É, e eu acho que o bom é ele chegar lá e conversar francamente. Conversar francamente com o funcionário lá do IP, ou a pessoa responsável lá. Claro, explica a situação, né? Exatamente. Então tá, o senhor Eduardo, por favor, vá lá, conversa um pouco, quem sabe, né? De uma, como se diz em São Gabriel, de uma boa conversa, ninguém está livre. O senhor Agenor mora em Caçapava do Sul. Caçapava do Sul é quem vai para São Gabriel. Entra à esquerda um pouquinho ali, mas... Tenho 54 anos de idade e 33 anos de contribuição ao INSS. Pergunto se posso sentar com pedido de aposentadoria e se perderei muito devido à idade. Senhor Agenor, não, ainda tu não pode pedir aposentadoria, porque ainda tu não preencheu os requisitos necessários. Tu teria que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição. Tu tem 33, então tem que trabalhar mais dois anos. Daqui a dois anos, quando tu completar 35, tu vai ter 56 anos. 56 anos de idade, 35 anos de contribuição, o teu fator previdenciário vai ser mais ou menos, eu fiz esse cálculo, mais ou menos 0,85. Então tu vai perder entre... Claro que é... Mas como a sobrevida, a tabela de sobrevida muda todo ano, esse é um cálculo de hoje que eu fiz. Mas daqui a dois anos vai ser um pouquinho diferente. Mas não vai dar muita diferença, talvez 1 ou 2% a mais ou a menos. Então, tipo assim, tu vai perder, lá quando completar os 35 anos, tu vai perder 15% ou 16% da média do teu salário de contribuição. Dos 80% maiores salários de contribuição, conforme a regra do cálculo da aposentadoria. Ele vai estar com 56 anos, o moço ainda lá. O moço, o moço. Quem sabe, é bom, é aquilo que a gente conversa aqui, não, Doutor José? Quem sabe vai lá, leva toda a papelada para um advogado especialista em direito previdenciário, faz os cálculos, olha, se for hoje tu vai perder tanto, mas se tu esperar mais quatro anos, tu vai zerar. Mesmo porque, Agenor, daqui a dois anos, algumas coisas vão mudar. Claro. Mas não acredito que vai piorar muito para ti, não, porque essas pessoas que já estão próximas a adquirir o direito, estão próximos à aposentadoria, não vão poder também ser prejudicadas muito. Eu acho que as regras vão ser piores daqui, na próxima reforma. Mas vai ser preservado, de certa forma, principalmente aqueles que estão para alcançar o direito. Então tá, Sr. Gerardo, o senhor espere um pouquinho, vê, pense bem, tá? Qualquer coisa, consulte o senhor advogado, faça os cálculos da melhor maneira possível e veja se vale a pena se aposentar ou não. Talvez o senhor diga assim, olha, vale a pena me aposentar agora, quero me aposentar, quer dizer, daqui a dois anos, quero me aposentar e pronto. Daí, o problema é de cada um, né, Doutor? É, não custa levar para um advogado fazer uma consulta nesse sentido. A dona Elvira mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, sou enfermeira formada, tenho 28 anos de contribuição e em setembro coloquei duas potes de safena. Gostaria de saber se posso sentar com pedido de aposentadoria, já que não me sinto em condições de trabalhar. Elvira, se você está em auxílio-doença, por causa dessas contas de safena, para esse tempo que você está de auxílio-doença, contar como tempo de contribuição, teria que cessar o auxílio-doença e fazer pelo menos uma contribuição, contribuinte obrigatório. Aí, teria 28 ou mais anos de contribuição. E se esse tempo foi sempre como enfermeira, normalmente a enfermeira, ela está em contato com agentes nocivos, sangue, pus, secreções, né, e agentes químicos também, e ela tem, portanto, tem direito a aposentadoria especial. Basta 25 anos nessa condição. Se tu tem 25 anos ou mais nessa condição de enfermagem, tu já tem direito de se aposentar. E é um direito de se aposentar integral, não tem fator penitenciário. Não tem, não tem fator. Então, se a tua condição é essa, eu viro, tu já pode encaminhar o teu pedido de aposentadoria especial. O doutor Dirceu tem razão, viu? É bom a gente conversar sobre essas coisas aqui. Eu gosto muito de fazer esse programa exatamente por isso, porque eu tenho certeza absoluta que ele está esclarecendo centenas de enfermeiras, de enfermeiros, que nesse exato momento, sequer sabiam. Sabiam, talvez, que tenham direito a um tempo especial, já que trabalham há tantos anos, mas muitos não sabiam desse negócio da periculosidade, da insalubridade, as coisas que podem também abranger os enfermeiros. É, dependendo da sujeição a agentes nocivos, pode se aposentar com 15, 20 ou 25 anos. No caso da enfermeira, é 25. E tantos outros, né? Pois é, então. Aí, está vendo? Está vendo, Elvira? Então é isso aí, tá? Exatamente como diz o doutor Dirceu, dá uma olhadinha, vê aí o que é melhor fazer, faz, porque daí fica tudo bem. O senhor Almir mora na cidade de Charqueadas. Aí ele diz o seguinte, muito tem se falado em reforma da Previdência nos últimos dias. Tem razão, senhor Almir. O que tem se falado em reforma da Previdência, aliás, não é nos últimos dias, é nos últimos meses, eu acho. Eu acho que já faz um ano mais ou menos que se fala nisso. Que se fala em reforma da Previdência e só se fala. Só se fala. Gostaria de saber se quem, como eu, tem 25 anos de trabalho especial, ele botou entre parênteses, frentista, pode perder alguma coisa caso a nova lei seja aprovada. Bom, Almir, o frentista, ele, por trabalhar ali na bomba, né, ele corre certos riscos. É uma profissão perigosa, perigo de explosão, né, perigo de contaminação também, porque ele aspira... Sim, claro, a gasolina. Ele aspira aquele gás que sai da gasolina, então ele tem direito de aposentadoria aos 25 anos. 25 anos de contribuição. 25 anos de contribuição. Cumprido esse período, ele pode encaminhar a sua aposentadoria. Se ele não encaminhar, ele já tem o direito adquirido. Até hoje se respeitou o direito adquirido. Então, completou o direito, ele não exerceu, não tem problema. Ele pode exercer mais para frente. Claro. Ele pode exercer e não exercer, mas o direito ele já tem. Então, ele pode ficar tranquilo que o direito adquirido vai exercer quanto quiser. Pode exercer agora e pode, inclusive, ficar no trabalho. Porque, claro que se tu encaminhar isso no INSS e disser que vai ficar no trabalho, o INSS não vai te dar. Mas na justiça, a justiça tem abrigado essa condição. Mas ele não é obrigado a dizer também? Não. Ele pode se aposentar lá e não referir isso. E depois, se o INSS quiser tirar a aposentadoria dele, ele pode entrar e ir na justiça que vai reaver. Claro. Então, mas a tua pergunta objetiva é, o direito adquirido vai ser modificado? Não. O direito adquirido já foi, já existe. Esse aí pode mudar a lei, pode mudar e vai mudar mesmo, mas tu já está com o direito adquirido e tu vai exercer ele como foi adquirido, na condição que é hoje. Se ele quisesse aposentar daqui a dois anos... Dois, três, cinco anos. Já foi assinada a lei, é uma nova lei? Não, ele vai se aposentar com os direitos que ele adquiriu... Quando adquiriu. Esse ano. A lei que incide é aquela que... Quando ele adquiriu o direito. Tá certo. Quando ele completou os 25 anos nessa condição. Tá certo. Tá bom, Amir? Então tá, então uma boa aposentadoria para ti. Se tiver moço, segue trabalhando ainda, que sempre é bom. A pergunta agora é da dona Virgínia, que mora aqui na cidade de Porto Alegre. Somente agora, em 2018, ficamos sabendo que em 2011 foi feito um depósito referente a um valor atrasado, que minha mãe tinha direito de receber como aposentada. Ela já é falecida. E eu gostaria de saber se como herdeira tem o direito a receber esse valor e se ele será corrigido. Olha, os depósitos judiciais, eles são corrigidos e até bem corrigidos. Até surpreendentemente, às vezes, dá mais do que botar na poupança. Então, o dinheiro que está lá, ele pertence aos herdeiros, ele está sendo corrigido e só tem que se habilitar no processo. Então, tem que pedir ou para o teu advogado, ou para o defensor público, que te habilite lá nesse processo para receber juntamente com os demais herdeiros, se houver outros herdeiros, que será rateado entre os herdeiros. Tem muita gente lá, doutor, que pensa assim, poxa, esse depósito foi feito em 2011, já preciso passar nos sete anos, eu nem tenho mais direito a esse dinheiro. Não é assim, né? Não, esse direito aí, ele é perpétuo, pode exercer. Se o direito, o dinheiro está lá, foi depositado ou na conta da tua mãe falecida, ou na conta do próprio processo, lá à disposição do processo, o advogado te habilita e juntamente com os demais herdeiros, todo mundo recebe. Doutor Dizel Vendramini, tive o prazer muito grande de conversar com o senhor aqui e tratar desse assunto tão importante que é a nossa aposentadoria. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, meu amigo, e boa noite a todos. Doutor Dizel Vendramini falou sobre direito do direito previdenciário. Segunda-feira eu estarei de volta aqui. Seis e meia da tarde eu vou tratar com o doutor Santini, de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até segunda. Seis e meia da tarde eu vou tratar com o doutor Santini. Tchau. 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 Tchau.